Raquel, fale-nos da sua exposição. Esta exposição vem para Amarante com um significado muito importante. Para mim é um renascer, voltar a Amarante. A minha ligação com o Madeu de Sousa Cardoso. Por isso têm aqui uma amostra que vai desde trabalhos da faculdade, a saída, o pós, e a última passagem também com o mestre José Rodrigues. E os meus últimos trabalhos de exposição também. Portanto, faz uma retrospectiva, digamos assim, onde há um começo, há uma ligação forte com o Madeu, uma passagem pelo mestre José Rodrigues, e o ultrapassar destas fases todas como um renascer para mim e aqui em Amarante. Inspirou-se nos doces fálicos de Amarante? Sim, eles estão sempre lá na minha obra, não é? Faz parte no tema e é curioso, é curioso, porque no fundo, quando eu falo desta minha influência à obra de Amadeu, é evidente que não está lá de marcado esta questão erótica, esta questão, mas o que é que facto é que Amarante é marcada por estes doces e por esta questão do erotismo, digamos assim. E por isso é esta curiosidade, é esta dualidade também muito curiosa, porque faz pensar que realmente as coisas às vezes acontecem de uma forma inexplicável, mas esta associação à terra e ao Amadeu, eu acho que é super curioso, não é? Porque no fundo estão a imbeber duas características que cá pertence, não é? E faz todo sentido que aqui esteja hoje e fazer esta apresentação, não é? Gosta de provocar na sua pintura? Não, e por isso eu acho que o amor é algo muito natural, que nos pertence, pertence a todos, é o nosso primeiro bem e eu não quero provocar, quero só lembrar que nos pertence, que devemos dar cada vez mais valor a ele e daí esta ligação com Amadeu, a sua minúcia e a sua clareza ao mesmo tempo, faz-me levar à obra por este sentido que hoje podem ver. Hoje a sua ligação vai ser mais profunda à Associação Eduardo Teixeira Pinto? Sim, porque eu cruzo-me na itinerância com esta obra do José Rodrigues, eu cruzo-me com o Eduardo Teixeira Pinto, com a fotografia, eu conheço a obra, conheço a família e por isso voltar aqui, voltar por Eduardo Teixeira Pinto, esta relação toda, é o que eu digo, às vezes a vida traz-nos estas surpresas e há uns tempos atrás nunca pensei em voltar a Amarante e eu estava a precisar de renascer porque a perda do mestre José Rodrigues foi muito forte para mim e eu precisava de algum sentido e vim buscá-lo ao início de tudo, portanto, quando eu saio da faculdade venho conhecer melhor a obra de Amadeu e eu volto aqui hoje, é como se fosse, a nível artístico, uma força que me apareceu assim de repente, de uma forma tão natural, por conhecimentos comuns e que não foram provocados, foi por acaso que nos conhecemos e traz-me de volta então cá e isso é fantástico. E como é que vai ser esse quadro que vai doar a Associação Eduardo Teixeira Pinto? Eu gostava de deixar algo muito especial porque realmente a Verónica, a Cristina, toda a família tiveram muito, sem dar em conta disso, tiveram muita importância para mim nesta fase muito complexa como criadora porque tive muito tempo reticente, apetecia-me deixar ficar tudo para trás porque não fazia sentido nenhum porque alguém que eu gostava tanto tinha desaparecido, alguém que eu trabalhei dois anos desapareceu de repente e sem saberem acabam por aparecer e acabam por transformar a minha vida e voltar a fazer-me acreditar, não é? Isso é fantástico, acho que nem têm noção do que fizeram comigo e por isso estou muito feliz e queria deixar ficar algo que fizesse sentido e que mostra também um pouco do meu trabalho, um outro tipo de trabalho que tem a ver com o retrato, retratar e penso que para o espaço faz todo sentido.